Se liga, se liga, filho. Espera aí, eu tô falando que eu tô mesmo. Se liga. E agora tá com essa pulseira aí, esse cordão bonitão, né, rapaz? É de prata, é? É não, pô. Não é de prata, não. Isso aqui é de latinha. Você tá vendo que é de prata? Isso é original mesmo? Até que é original, velho. Isso lá é original, rapaz? É não, pô. É não. Não é prata, não. Isso lá é original, rapaz? Eu quero dizer o que era. Eu quero dizer, ó. É, agora se o caba derreter uma prata dessa aí, uma ou duas, tu acha que dá um anel se derreter? Dá um anel, dá um anel. Dá um anel se derreter? Se derreter, dá um anel. Ah, se ascarada, porra. Ah, mas vai ajudar você, seu furo. Ei, ei, ei. Dá um anel. Você que diz, vai, segura ele. Segura, segura, segura. Eita, pô, minha perna, peraí, pô. Esse bicho aqui é bravo, esse peru é bravo. Aqui é o quê? Dô 50 quanto pra tu pegar ele? Eu quero ver se tu é arrochado mesmo. 50 reais. 50 reais pra pegar no peru. Pegar no peru? Não, pô, vai. Não. Vai que ele pegar no peru? E aí, filho meu? E aí, filho da puta. Carinha da minha. Quanta conta. Agora tem que ser esse macho aqui, viu? Não, esse aí não. Tem que ser esse aqui, ó. O macho aqui, ó. Pega. Vai, vai. 50 conto. Vai, rapaz. Pega tudo, rapaz. Vai, rapaz. Corre demais. 50 conto, rapaz. Agostou mesmo. Mas tu já pegou muito quando era mais novo, era mais rápido. Já pegou muito no peru? Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.